Já me abre as imagens de um acidente grave acontecendo agora, pode abrir para Mato Grosso, pode abrir para Cuiabá, pode abrir para Várzea Grande. Arthur Garcia, um dos melhores do Brasil, junto comigo, exclusivo esse caso. Estou tendo uma dificuldade com a imagem do Arthur, é ao vivo? Muito bem, assim que o contato restabelecer, tem o Arthur na tela do visual. Pois não, Arthur, como é que esse acidente aconteceu agora? Pode falar. Esse rapaz aqui, ele é o piloto dessa motocicleta azul, estava com essa moça na garupa e infelizmente acabou colidindo com esse veículo. Esse outro carro que veio aqui, ele cruzou a sua frente, foi isso, é? Sim, sim, só que o sinal um pouco antes também já estava aberto. Entre outros motoqueiros, buzinaram uns 5 segundos antes de ter a colisão, sei lá, deu para entender. E aí o veículo passou na sua frente ali? Não, fechou, fechou uns 3 motoqueiros também antes de ter a colisão, isso. O sinal a 50 metros ali já estava aberto. Então, foi pura imprudência para dizer a verdade, os motoqueiros aqui tudo. E por mais, Ferraz, que possa achar porque é uma moto potente, ele não estava em alta velocidade. Ele estava exatamente na mão dele, só que infelizmente o outro veículo talvez não viu vocês, né? É, sim, a fechada foi basicamente em cima. Entre ela, outro veículo também saiu, outro que seguiu e teve a colisão só com ela. Ela está consciente? Como que ela está? Está com dor? O que foi? Não, ela está consciente, mas eu creio que tem machucado. O Ferraz, já foi feito o acionamento da equipe do SAMU, a gente vai aguardar a equipe chegar aqui. Tem por volta aí de 10 minutos que esse acidente aconteceu. E o trânsito aqui nesse trecho da Fernando Corrêa, na capital, entrada aqui para o recanto dos pássaros, aquela região da Chacra dos Pinheiros, está todo congestionado. Então, já fico alerta aí para os motoristas que forem pegar esse trecho aqui, tanto sentido Conchipó, centro, ou também o outro lado, sentido centro Conchipó. Ambos os lados estão completamente cheios de veículo. O outro aqui, o Júlio vem comigo, o veículo que atravessou na frente dessa motocicleta é aquele veículo lá, o Renault Sandero, de cor preta. Então, ele que foi esse veículo segundo essa vítima que acabou passando na frente dele, Ferraz. O SAMU acaba de chegar no local. É exclusivo o desembarque dos socorristas dos paramédicos. Agora, uma mulher no chão, ainda de capacete, ela vai recebendo o primeiro atendimento. O Arthur Garcia está no local. É exclusivo a Avenida Fernando Corrêa da Costa. O salvamento vai acontecendo. Acidente envolvendo um veículo de passeio e acidente envolvendo uma moto ali de alta cilindrada. Esse rapaz permanece no chão, segurando a mão da moça, acalmando alguns populares. Inclusive, colocaram ali uma proteção. Agora, vão desembarcando com a maca. É o procedimento padrão. Ali, eu já vou vendo a prancha rígida. Agora, ela já foi estabilizada. Foi estabilizada. Já foi colocada ali. Vai ser levada. E o rapaz que permanece no chão, sentindo dores? O rapaz que permanece no chão. Ô, Júlio, você está fazendo um comercial aí do pessoal, Júlio? Eu não estou entendendo por que você está filmando um rapaz com guarda-chuva. Mantenha as imagens aí, Júlio. Arthur Garcia, você está me ouvindo? Aí, Arthur, pois não? Pode falar, meu querido. O Ferraz, é o seguinte. Eu pedi para o Júlio Cruz, nas imagens, filmar aquele rapaz lá, porque ele é um vendedor de água que fica aqui e ele teve a sensibilidade de pegar aquele guarda-sol dele. São dois. Ele tirou e veio para cá. Foi exatamente esse guarda-sol que estava aqui protegendo essas duas vítimas no chão. Então, eu faço questão de registrar ele e mostrar a forma como ele resolveu auxiliar essas vítimas aqui. Então, parabéns a esse homem. Nesse momento, a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana chegou aqui. Eles estão fazendo aqui o controle do trânsito. A segunda vítima, que é o rapaz, ele está sendo atendido agora. A moça já foi encaminhada ali dentro da viatura. O rapaz também vai ser encaminhado. E os dois irão receber os atendimentos no Hospital Municipal de Cuiabá. Pedimos a Deus que não tenha acontecido nada grave com eles, né, Ferraz? É isso mesmo. A gente espera que nada de grave tenha acontecido com esses dois. Quero agradecer também os populares, né, que eles tinham lá com aquele guarda-chuva que, gentilmente, como nós estávamos mostrando no começo, ele fez uma sombra ali para aquela moça.